Você já parou para pensar o quanto é importante passar os melhores momentos da sua vida com a sua família? Imagine o lugar perfeito para as crianças se divertirem nos finais de semana sem preocupações, receber os amigos para um bom churrasco e jogar conversa fora. Ou você quer encontrar o lugar perfeito para levar seus netinhos para correr e brincar, desfrutando de liberdade e segurança. Este lugar existe. O Residencial São José de Boituva é o lugar ideal para sua família aproveitar um espaço amplo, com muito lazer e diversão. Uma região maravilhosa, com excelente clima e grande potencial de valorização. Localizado aproximadamente a 6 minutos do centro de Boituva e apenas 1 hora de São Paulo. O Residencial tem acesso fácil e rápido pela rodovia Castelo Branco. Trânsito tranquilo para seus finais de semana. Aqui é a oportunidade de você ter tudo o que sempre quis. A reunião de felicidade, contato com a natureza e privacidade. Sua estrutura com poucas unidades torna o Residencial São José de Boituva realmente exclusivo. Com 370 mil metros quadrados de área total, sendo 150 mil de área verde, o empreendimento conta com um delicioso complexo de lazer e bem-estar comum, além de dois lagos para pescaria esportiva e trilhas para caminhada. O complexo de lazer possui área de churrasqueira, piscinas adulto e infantil, academia indoor, quadra poliesportiva perfeita para jogar uma bola com seus filhos ou bater um tênis com seus amigos no final de semana, playground, além de um salão de convivência ideal para uma reunião com os amigos. O Residencial São José de Boituva possui portaria e monitoramento 24 horas, infraestrutura completa, ruas e avenidas largas e paisagismo impecável. Com lotes a partir de mil metros quadrados, você tem todo o espaço necessário para a construção do seu sonho, não importa o quão grande ele seja. O Residencial possui um dos valores de metro quadrado com o melhor custo-benefício da região. E as condições de financiamento direto com a loteadora fazem dele uma excelente oportunidade de investimento, com entrada facilitada e parcelas acessíveis. Residencial São José de Boituva, perfeito como seus sonhos. Agora, a felicidade e o bem-estar de sua família ganharam um novo espaço, fazem parte da sua realidade. Residencial São José de Boituva, venha visitar e se apaixonar por este lugar.